Olá, ARMYs, tudo bem? O Vy fez história com sua música Love Me Again, que passou um ano inteiro no Spotify Global Chart. No dia 12 de agosto de 2024, a Faixa se tornou a primeira e única música de um solista de K-pop a permanecer no Chart por 366 dias inteiros, sem nunca cair. Essa conquista também é significativa, pois marca a primeira vez que uma Faixa B-side de qualquer artista de K-pop alcançou esse feito. Atualmente, Love Me Again está na posição 98 na parada e acumulou incríveis 745 milhões de streams no Spotify. Este disco coloca Love Me Again na companhia de Elite, ao lado de My Universe do BTS, que também ficou nas paradas por 366 dias consecutivos. A estreia do Vy como artista solo começou com o lançamento do seu álbum Lie Over e sua Faixa cotítulo Love Me Again. O sucesso da música no Spotify é apenas um dos vários marcos que ele atingiu desde seu lançamento. Os fãs inundaram a internet com mensagens de parabéns. Por isso, Love Me Again nunca saiu das paradas, exclamou um fã. Em 10 de agosto, a Faixa cotítulo do primeiro álbum solo do Vy, Lie Over e Love Me Again, comemorou seu primeiro aniversário. Com o lançamento do álbum, Vy se tornou um dos poucos artistas de K-pop a atingir inúmeros números de streaming e posições nas paradas tão altas como o lançamento solo de estreia. Além de sua recente presença recorde de um ano no Spotify Global Chart, Love Me Again rapidamente se tornou uma das músicas solo mais rápidas de um artista de K-pop ao ultrapassar 50 milhões de reproduções na plataforma. Na Faixa também entrou no top 50 global do Spotify, tornando-se uma das músicas mais bem colocadas por um integrante do BTS. Além disso, a música também liderou as paradas do iTunes em vários países logo após o seu lançamento, incluindo grandes mercados como Estados Unidos, Japão e Reino Unido. Love Me Again agora também é a Faixa B-side mais transmitida de um grupo de K-pop no Spotify, com 745 milhões de transmissões, superando outras faixas populares como Euphoria e Room BTS. O som soulful da música inspirado no R&B, juntamente com os vocais profundos do Vy, ressoou profundamente com os fãs. Suas letras exploram temas de anseio e desejo, enquanto o videoclipe que a acompanha realça o tom íntimo e reflexivo da música, apresentando Vy em um cenário de caverna banhado por uma iluminação quente e melancólica. À medida que o primeiro aniversário de Live Over se aproxima, os ARMYs estão ansiosamente esperando por mais marcos e recordes a serem quebrados por Vy e seu trabalho solo. O furor sobre o BTS continua a varrer o mundo e o Peru não é exceção. A popularidade do grupo de K-pop mais famoso do planeta levou seus seguidores a se mobilizarem em massa para conseguir os tão esperados brinquedos colecionáveis BT21 disponíveis em edição especial no McDonald's. O lançamento desses bonecos que representam os integrantes do grupo desencadeou uma verdadeira loucura entre os ARMYs. No domingo de 11 de agosto, o McDonald's lançou uma pré-venda exclusiva do BT21, fato que gerou uma onda de entusiasmo entre os ARMYs. Os personagens Tata, Jimmy, Cookie, Shoki, Koya e Mung, cada um com uma personalidade e estilo próprio, se tornaram os objetos mais desejados pelos ARMYs. Desde a madrugada, centenas de pessoas fizeram fila no local da rede de fast food localizada em Magdalena, ansiosos para levar para casa um desses cobiçados brinquedos. A emoção e o entusiasmo puderam ser sentidos no ar, enquanto trocavam histórias e teorias sobre o grupo. A pré-venda do BT21 fez tanto sucesso que, em questão de horas, os brinquedos se esgotaram no McDonald's. Os torcedores que não conseguiram adquirir seus personagens ficaram tanto decepcionados, mas a esperança de adquiri-los na venda oficial, que será realizada em breve em todo o país, devolveu-lhes o entusiasmo. A notícia do esgotamento das matérias se espalhou como fogo nas redes sociais, virando tendência e gerando milhares de comentários. Com a pré-venda esgotada, os fãs do BTS aguardam agora a data em que o BT21 estará disponível em todas as lojas McDonald's do país. A expectativa é alta e muitos já estão planejando sua estratégia para não perderem esse momento. O sucesso da pré-venda do BT21 no McDonald's é reflexo da paixão dos fãs pelo grupo e eles estão dispostos a fazer o que for preciso para conseguir um pedaço do seu grupo favorito. A colaboração entre o BT21 e o McDonald's mostrou que o K-pop continua sendo uma força imparável capaz de mobilizar milhares de pessoas com um simples anúncio. Simples e simplesmente é o poder do BT21. Já está tudo esgotado, tudo para a coleção BT21. As pessoas já faziam fila na loja desde a madrugada. Eu morreria se houvesse um conserto. Seria preciso acampar um mês antes. Escreveram alguns usuários nas redes sociais. Escreveram alguns usuários nas redes sociais. Escreveram alguns usuários nas redes sociais. Escreveram suas redes sociais. Graças de preços dos 이� champs 96. Escrevei carro também. É um maco halen yeah. Agra jobs e osевários sondern bize com os usuários nas redes sociais. Essa precisão de ser a repetição melhor española naoia,